Estou dando uma palavrinha com elas aqui acerca da Páscoa do Senhor, da ressurreição do Senhor e ver a alegria contagiante delas. É bom mostrar para elas a importância sobre esse momento. Isso, elas são muito espertas. Eu estava conversando com elas, elas já todas cientes que a Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor e que nós devemos buscar viver, ser amigos de Jesus. Isso é muito bom, muito gratificante. Nós estamos com as portas abertas para as crianças, onde nós estamos oferecendo reforço de matemática, reforço de português, trabalho com reciclagem e estamos também oferecendo pintura e bordado. É muito gratificante trabalhar com as crianças aqui no Sejupa. Nós estamos com bastante crianças, graças a Deus. Às sextas-feiras temos diversões com eles, brincadeiras. Temos cânticos também, coreografias com eles também. E é muito prazeroso. Às vezes eles estão um pouco alterados, mas nada que a gente chegue e converse no ouvidinho dele. E eles ficam calminhos. É uma correria, muita correria mesmo, mas estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho. Trabalhando de uma forma simples e conhecendo cada aluno, que a gente tem que conhecer os alunos também, porque nós não estamos só como professoras, estamos aqui como mãe dos alunos, tias. Aqui é uma casa de apoio, acolhe bastante crianças. E essa tarde voltada para a Páscoa, é importante que as crianças saibam o significado desse dia. Essa tarde, na parte da manhã, nós tivemos um momento, assistimos um filme sobre a ressurreição de Jesus Cristo com eles, onde eles se interagem muito bem, onde eles sabem como que funciona, que a Páscoa não é a Páscoa do coelhinho, é a Páscoa voltada para Jesus Cristo, onde Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Dá pra ver a animação das crianças em participar das brincadeiras propostas. Nossa, eles são muito animados, até demais, mas é muito gratificante ver o sorriso de uma criança no rosto, porque às vezes tem crianças que chegam aqui, tristezinho, aí a gente conversa, não, vamos animar seu dia, vamos alegrar o nosso dia, e eles ficam muito felizes. Aqui eu estou aprendendo várias coisas, eu aprendo artes, educação física, bordado que eu vou aprender agora, e várias outras coisas. E as professoras também ajudam vocês a fazer os deveres da escola. É, e também tem o reforço que eu estudo aqui também. E o que você está achando da tarde de hoje? Você aprendeu bastante coisa? Muita coisa, e hoje vai ser o melhor dia da minha vida, né? Ah, eu acho aqui muito bom, e a gente está aprendendo muitas coisas, né, que a gente ainda não sabia, e a gente está aprendendo artes, por exemplo, reciclagem, usar um litro para fazer uma cestinha. E também a gente vai aprender bordado, e outras coisas, né? E eu acho aqui muito bom, porque eu fico em casa, e assim, eu não acho muito bom ficar em casa, e aqui é muito bom de vir, eu gosto de brincar e ficar com meus amigos. E o que você está achando da tarde de hoje? O que você aprendeu sobre a Páscoa? Ah, eu aprendi muita coisa, né, que a Páscoa não é só o chocolate, e sim a ressurreição de Jesus, né? Aqui é muito bom, aqui a gente aprende bordado, nós vamos aprender agora artes, pintura, que é artes, educação física, português, matemática, e as professoras ajudam a gente a... isso tudo. Qual que é a oficina que você mais gosta de fazer? Educação física. E o que você aprendeu nessa tarde de hoje sobre a Páscoa? Aprendemos sobre a Páscoa não só o chocolate, nem o coelhinho, sim a ressurreição de Jesus, no terceiro dia, no domingo. Eu estou aprendendo um monte de coisa legal, estou aprendendo principalmente matemática, porque você tem bastante dificuldade, e eu gosto bastante das aulas, das brincadeiras também, e do lanche. E qual que é a oficina que você mais gosta de fazer aqui? Brincadeira. E o que você aprendeu nessa tarde de hoje sobre a Páscoa? Aprendi sobre a ressurreição de Jesus, e sobre um monte de coisa, sobre a Páscoa.